Ai, hoje a Marcelinha vai fazer o penteado mais bonito em mim! Não, é claro que ela vai fazer o mais bonito em mim! Não vai não, vai sim! Não vai não, vai sim! Chega! Parem de brigar, meninas! A Marcelinha vai fazer um penteado lindo em vocês duas! Façam as pazes agora! Ai, desculpa, amiguinha, desculpa! Vamos fazer os penteados em tonelas, galerinha! Ah, então vamos descobrir! Bom, pessoal, esses aqui foram os penteados anteriores que a Marcelinha fez! Na unicórnio, uma Maria Chiquinha no alto! E na sereia, essas tranças! Olha como ficaram lindos! E agora, hoje, nós vamos fazer outro penteado! Vamos descobrir quem vai ser a primeira! Mamãe mandou eu escolher esta daqui! Mas como eu sou teimosa, eu vou escolher esta daqui! Esta vai ser a primeira, galerinha! Então, vamos começar removendo a Maria Chiquinha dela! Olha isso, gente! Ficou até bem pro alto! Que da hora! Vamos pentear essas madeixas aqui dela! E vamos fazer um penteado arrasador, galerinha! Um penteado de princesa, de donzela! Que ela vai arrasar no castelo com o seu príncipe encantado! E vai aparecer mais ainda a sua mecha azul! Entre as mechas! Ai, gente! Eu vou ver se eu compro aqueles elastiquinhos, sabe? Aqueles elastiquinhos bem fininhos! Que aí vai ficar melhor! Porque esse elástico que eu tenho, ele é um elástico maior, sabe? Ai, gente! Ela tá parecendo uma princesa dos contos de fada! Olha isso! E agora a gente vai pegar e vai abrir aqui, certo? E vai passar por dentro esse cabelo! Ai! Calma, amiguinha! Não é pra você cair ainda! Nossa, gente! O elástico é muito grande! E atenção! Vamos arrumar e ajeitar aqui! Ajeita um pouquinho desse lado! Um pouquinho desse! Ai, gente! Ficou linda demais! Olha isso! Deixa eu mostrar pra vocês! Ó! Aqui ficou meio altinho o cabelo dela, certo? E aí aqui eu fiz um rabo! Eu peguei um pouquinho só de cabelo e aí eu passei por dentro! E olha aqui como que ficou a parte de trás, galerinha! Ficou toda onduladinha! Ficou lindo demais, gente! Ela tá parecendo uma donzela! Uma princesa! Agora você vai ficar aqui sentadinha! Será que você senta? Ai! Isso! E agora vamos partir para a sereia que estava arrasando neste penteado! Vamos tirar... Ai! Os elástiquinhos dela! Ai, gente! Será que o cabelinho dela vai ficar onduladinho? Porque ficou bastante tempo com essa trancinha! Eu acho que vai ficar! Ai, gente! Olha isso! O cabelo dela! Que coisa linda que tá! Olha isso! Ficou todo ondulado, gente! Ficou muito lindo! Agora vamos abrir esses cachos! Vamos abrir eles bem! Olha só! Ai, agora! O penteado que eu tô pensando em deixar de fim fazer pra ela... Eu vou deixar duas mexinhas aqui, certo? Na frente! Ai, agora! Eu vou pegar um pouco do cabelo e vou deixar as mexinhas, certo? Essa mexinha fica pra cima! E vou fazer um rabo bem no alto! Ai! Ai, gente! Esses penteados vocês podem estar tirando de base pra fazer, pra vocês irem pra escola, pra um passeio... Ai, vai ficar muito lindo, galerinha! Porque aí eu vou pegar... Ai, amiguinha! Não cai, não! Pera aí! Deixa eu colocar isso aqui, ó! Porque aí você não cai! Ai, agora eu vou prender aqui, ó! Ai, ela vai ficar muito linda, gente! Vai ficar arrasando demais! Com esse super penteado! Ai, gente! Ela tá muito linda! Agora eu dou uma ajeitadinha no cabelinho dela, assim, ó! Pra ele ficar bem fofinho! E atenção! Vocês estão preparados? Olha isso, gente! Que linda que ela ficou! Ai, eu amei demais! Eu fiz um super rabo de cavalo nela e deixei dois fiozinhos soltos! Ai, eu achei que ela ficou muito linda! Ai, agora já comenta aí pra Marcelinha qual que você gostou! Esse penteado de princesa, né? Ou esse aqui? Ai, gente! Eu sou suspeita a falar porque eu tô achando que esse aqui ficou muito lindo! Eu amei as duas! Mas a que eu mais gostei é essa aqui! Já comenta aí que eu quero saber! Um beijo da Marcelinha! Tchau! E eu vou ficar aqui brincando! Ai, eu fiquei muito linda com esse penteado! Ai, eu também arrasei demais! Vamos esperar o público votar em qual penteado que ficou mais bonito! É verdade, mas... Ai, eu tô arrasando muito! Eu também! Eu que tô! Eu também! Tchau! 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 Tchau!